e fala aí pessoal beleza que isso aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês rapaziada agora como vocês acabaram de ver a gente entrar no jogo tô aqui online agora no jogo se eu for clicar em novo rapaziada olha que aparece aparece aqui ó o dia das bruxas não é o mesmo sem abóboras esculpidas 22 horas e 30 minutos rapaziada ou seja como eu disse no vídeo mais cedo chega amanhã finalmente atualização do Halloween sabemos que vai chegar o standoff no Halloween também sabemos que vai ter um que o conforme forma de abóbora no mapa King e sabemos que deve chegar os homens no Belo Royale a gente não sabe como é que vai ser amanhã também chega na 45 como que vocês viram no vídeo do começo ou seja tem muita coisa para chegar amanhã velho essa sezão 11 ela tá bem recheada não vou mentir com vocês eu queria muito modo zombies mesmo zombies mesmo mas infelizmente eu acho que não vai vir vai ser só isso e pelo que eu acho não vai ser só standoff vai começar com standoff vai ter mais alguma alguma coisinha como vocês podem ver a gente não tá vazando tanto as coisas da sezão 11 eles deixaram essa essa sezão a sete chaves rapaziada e com isso que que a gente pensa que pode chegar alguma coisa surpresa amanhã tem uma pequena chance disso acontecer eu vou ser sincero tem quase não tem chance acontecer mas tem aquela chance pequena né aquela chance pequena pode acontecer então a gente sabe que daqui a 22 horas e 30 minutos vai chegar a atualização de Halloween a gente sempre espera aquela cereja no bolo para ser alguma coisa correto e fora isso rapaziada eu estava falando da roleta para mostrar gameplay aí eu achei que esse ruim aí esquelético junto com a atualização de Halloween fez tudo a ver ele né e na 45 na 45 acho que vai ser super OP em alguns modos você não vai querer jogar team deathmatch com ela você vai ter que jogar dominação é zona de conflito eu acho que vai ser muito bom vai ser meta nesses games fora que esse ruim na minha opinião ele tá lindo e ajuda um tema Halloween e também a gente vai ter Halloween da M4 Halloween que a gente não sabe que momento pode chegar ela pode chegar a qualquer momento pode chegar na terça do meu porque a gente sabe que a sezão 11 ela tá louca com os horários né então o que tem confirmado para amanhã os eventos de Halloween e essa roleta concordam então aí tá beleza e talvez chegue alguma coisa e com isso que eu tô dizendo quero que vocês deixem nos comentários que que vocês acham que pode chegar se chegar como vai chegar o Bell Royale à noite se amanhã se vai chegar esse modo zombies do Bell Royale amanhã que que vocês acha que vai chegar amanhã fora isso porque amanhã é um dia né e lembrando que o Halloween é dia 31 mas amanhã vai ser como dia 22 que é dia 23 faltando uma semana ou pode chegar só na semana que vem então deixa nos comentários que que vocês acham se é um vídeo bem rápido e informativo que vocês gostam sempre de fazer o que eu faço então deixa aquele like se inscreve no canal falta pouco para 30k quero agradecer a galera que assistiu esse vídeo tamo junto abraço do burguês e já nós tchau